A Comissão de Combate às Discriminações debateu em audiência pública o racismo na educação e as formas de combatê-lo. Um dos pontos em destaque durante a reunião foi a aplicação das leis que tornam obrigatório o ensino sobre a história e cultura afro-brasileira e indígena. Os membros da mesa destacaram a necessidade de investimentos em ações de combate ao racismo durante todo o ano, não só em novembro, quando é celebrado o mês da consciência negra. Ensinando o respeito ao próximo e a diversidade através de canções, o professor Alam P,10 integra o projeto MPBIA, Música Popular Brasileira Infantil Antirracista, e explica a iniciativa. Nada nesse mundo me dá o direito de com o coleguinha lhe faltar com respeito. A MPB é um movimento artístico-cultural que eu acredito que ele funcione dentro da educação com essa perspectiva de ressignificar valores, trazer empoderamento para as nossas crianças e fazer um combate ao racismo de forma saudável, de maneira com que as crianças não mais manifestem discursos de violência nem de racismo ante ao cabelo do colega, ao traço físico, à cor da sua pele. A proposta da MPB é chegar justamente na primeira infância, ali por volta dos 3, 4, 5 anos, e disseminar uma mensagem positiva de respeito, afeto, carinho e de diversidade racial, que é a construção com a qual foi feita esse país. Alunos da Escola Municipal Evangelina Duarte Batista, de Marechal Hermes, fizeram uma apresentação comandados pela professora Júlia Dutra, ativista e pesquisadora das relações étnicos-raciais, que falou sobre a importância do ensino de diferentes culturas nas escolas. A gente precisa trabalhar desde as idades iniciais, né? Construir um pensamento, uma identidade e uma educação também antirracista, onde a gente possa ver o mundo com mais igualdade, contemplando todas as diversidades. E o nosso trabalho, a gente é um grupo de dança da Escola Municipal Evangelina, onde a gente traz um pouco da nossa história, um pouco da nossa ancestralidade, e um pouco também dos nossos deuses de origem afro e africanas também. Porque a gente sabe o quanto é um trabalho de resistência, é um trabalho de formiguinha, para a gente conseguir construir e desconstruir alguns pensamentos racistas também. Segundo o deputado professor Josemar, um dos motivos para o tema em debate ser o racismo na educação foram as denúncias recebidas pela comissão sobre esse tipo de crime na rede pública e privada de ensino no estado do Rio. Dados divulgados durante a audiência mostram que a escola é o local de maior ocorrência de casos de racismo. Nós temos a questão de criar, indicar à Secretaria de Educação a criação de um canal de denúncias, de criar também a indicação ao governo do estado para criar um canal de denúncia relacionado ao racismo. Temos aqui também a necessidade de formação antirracista para os profissionais de educação, que não recebem essa formação nem nas universidades e nem no cotidiano do trabalho das escolas, precisamos avançar nisso, precisamos avançar também numa reunião com a Secretaria de Educação para tratar do tema, várias foram as demandas que nós temos aqui e as escolas precisam se adequar a essa realidade.